Oi, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como fazer uma cortina de TNT. Essa cortina de TNT eu fiz especificamente para o tema de circo, mas você pode usar a mesma técnica para fazer qualquer tema que você precisar. Então fica de olho, veja o passo a passo de como criar e como prender essa cortina aí na sua parede, você não tendo estrutura, nada disso, de uma maneira bem legal e fazer uma sobreposição também, né? Você pode fazer a cortina na parte de trás e também fazer uma sobreposição de cortina na parte da frente, que vai ficar super legal. Então, vamos lá ver comigo? Vamos começar pelo painel e para isso eu estou usando aqui um TNT e também um varão de cortina. Esse TNT eu vou fazer a barra dele usando fita crepe, isso mesmo, sem costura. É uma maneira rápida de fazer quando você está com pressa para montar a sua decoração. Aqui eu estou usando 2 metros do TNT azul e agora nas laterais eu vou usar mais 2 metros de cada lado. E lembrando que ele tem apenas 1,40 de largura, então eu coloquei bem no meio o tecido azul de 1,40 e nas laterais eu estou colocando ele, estou franzindo, olha só, com a fita. E na parte de trás eu passo a fita também para ele ficar como o outro, como se ele tivesse uma barra mesmo na parte de cima para colocar o varão. Veja só o resultado, como ficou na parte de trás e agora na parte da frente. Para colocar essa cortina na parede a gente vai precisar de 2 preguinhos numa distância aqui que eu estou usando para o meu painel de 2 metros. E coloquei essa fita aqui para engatar ali o varão de cortina. Prontinho, nosso painel já está no lugar. 2 metros de largura por 2 de altura. E agora para amarrar a cortina eu peguei esses alfinetes e vou fazer os detalhes mesmo de cortina de cerco. É super fácil. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou já se inscreva aqui no canal porque por aqui tem muita dica de decoração de festa. deixa like no vídeo para o YouTube entender que você gosta do conteúdo aqui do canal. E assim ele vai te recomendar muito mais vídeo por aqui, tá bom? Então é isso, um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!